Outra bola bateu na coxa e deu certo Na direita, Elivelton, passa o pé em cima da bola Aciona pelo meio, Ascioli Vem avançando, marcação pra cima dele Bom, a bola livre, Magdiel, bico da grande área Pelo lado esquerdo, invadiu, faz a finalização Leandro defendeu, soltou Ascioli Tá lá dentro Gol Ascioli Pro Serrano Uma linda jogada do Serrano O tapa no Magdiel Bateu pro gol, goleirão soltou Ascioli colocou no fundo do gol Ascioli Coloca no placar raiz Serrano Um Bom sucesso Zero Estádio Tiremarotti, a última rodada, nona da Taça Corcovada Segundo turno do Campeonato Carioca Pablo domina, tentou, deixadinha lá pro Straub Pela esquerda vem Assis, deixa a bola no meio Com o Adrianinho Cortou pra perna esquerda, vai queimar pro gol Bateu Golaço GOOOOOOL GOOOOOOL Bateu GOOOOOOL 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 E ela foi pro fundo do gol Adrianinho 46 minutinhos da primeira etapa Coloca no placar raiz Serrano 1, 2 Bom sucesso 0 Beu, olhou pro gol Deu tapa Ascioli de primeira Boa bola Corta a zaga Mas sobrando Na esquerda O Assis e também o Straub Bola pro Assis Bico da grande área Calibrou cruzamento Segunda trave Ele, Velton de cabeça Ajeitou pro meio Sobrando Straub De cabeça Pablo Tá lá dentro GOOOOOOL GOOOOOOL Pablo Pro Serrano Pablo, camisa número 9 5 5 minutos de bola rolando na segunda etapa Pablo No bate e rebate A zaga trocando passes de cabeça A zaga do Serrano Na área do bom sucesso O Pablo apareceu pra concluir E coloca no fundo do barbante Pablo Agora O placar raiz Tá sim Serrano 3 E bom sucesso Trabalha a equipe do Serrano Com o Pablo Boa jogada Na direita Nandinho Lateral da grande área Dominou Marcação pra cima dele Vem Nandinho Invadiu a área Ele na perna esquerda Bateu pro gol GOLAÇO GOLAÇO GOOOOOOL Nandinho Gol do Serrano Nandinho Camisa número 17 Na marca de 27 minutos Na primeira participação dele no jogo Invadiu a área O goleirão Leandro não viu nada Ele bateu de perna esquerda E ela foi morrer no fundo do gol Nandinho Coloca no placar raiz Serrano Serrano 4 Na entrada da área Cortou bonito Se manda Finalização Tá lá dentro GOOOOOOOL Juninho Pro bom sucesso Camisa número 17 Juninho Deixou receber em velocidade Invadiu a área Levou pra perna direita E bateu na saída Do goleiro Rafael Bola no fundo do gol Juninho Diminui o prejuízo Agora O placar Tá sim Serrano 4 Com sucesso 1